Opa! O que é isso? O que que é isso? O cara tá acelerando um C3 ali, depois vou ter que ver. Mas agora nós vamos falar dessa BMW aqui. Só que não, filhão, vai tomando, vectrão tubarão. Cara, como é difícil a gente ver esse carro montado na rua. Como é que você tá? Tudo bem, fi? Daquele jeitão, não teve medo. Caraca, mano, agora assustei de verdade. Não é todo dia que a gente vê um vectrão montado, hein, mano? É verdade. E esse aqui tá daquele jeito. Mandou as BMW mesmo? Ficou bonito. Deu muito trabalho? Ah, mas não trabalho nem tanto. Foi só adaptador de roda que eu tive que colocar, né? Por causa da furação. E aí já joga mais pra fora também, né? Já é taluda. Já é tala 8. E tive que fazer um corte nos paraluntos. Aqueles cortezinhos. Mas dá uma olhada como é que ficou aqui a posturinha do carro, galera. Ah! O que que usou de pneu? Tá com 205,40. Nas quatro? Vamos olhar essa traseira aqui. Olha como é que ficou o carro, galera. E essa cor é maravilhosa, né? Essa cor é... É um cinza meio verde. É, um cinza esverdeado, né? Que lindo, cara. Olha aí, galera. Meu, eu acho o design desse carro tão lindo, velho. É um carro velho de ano, mas é um design que não perdeu. Caramba, olha isso, galera. Que carro perfeito, velho. E você já foi em algum lugar assim? O cara olhou a roda do BMW e aí ele foi olhar o carro assim ou não? Já. O posto de combustível é o que mais acontece. O cara olha a roda assim, vai o BMW, mas... Aí ele fala, mas é de BMW, né? Mas ele fala, é original de BMW. Cara, e coube legal, né? Certinho. Só que assim, se rodasse na fixa, aí você já ia ter uns probleminhas, né? É, eu rodei um tempo, antes de coar, eu rodei um tempo com ele na fixa, mas... Pegava demais. É, tanto é que só pra parar você já tem que fazer os cortezinhos, né? Pegava muito. Olha aí, galerinha, tá virando moda aqui a placa, hein? A galera tá pintando o lado de trás da placa da cor do carro e tá virando moda. Fica bonito, né? Olha aí, ó. É show de bola. Caramba, mano, você bugou a minha mente agora com esse Vectra aqui, viu? Fala aí, galera. Eu acho bacana, sabe o que eu acho legal? Quando o cara não monta uma roda de linha, ele monta uma roda aí que é de um carro, tal, num carro de outra marca e o negócio consegue ficar bonito. Eu acho isso muito legal. Parabéns, viu? Nem eu sabia que ia casar tão bem igual casou. Qual que foi a história primeiro do carro, né? E depois você vai contar a história da roda, mas como é que é a sua história com o Vectra, cara? Meu, esse Vectra aí era de um amigo meu. Eu tinha uma oficina em São Bernardo junto com meus pais, meu pai e meus irmãos. E a gente fazia manutenção desse carro. Ah, que legal, você já conhecia o histórico dele. É, só manutenção, era só a gente que fazia. Eu tinha um Peugeot na época e eu sempre tentando comprar dele. E ele, não, não vendo, não vendo. Ah, não vendo, vou fazer o quê? Aí fiquei, quis trocar de carro, vendi o Peugeot. Aí na época ele me falou, ele falou, mano, eu tô querendo um Polo, 2003. Aí eu falei pra ele, mano, se eu achar o Polo, você me vende o Vectra? Aí ele falou, eu vendo. Eu falei, eu tô com o dinheiro. Ele falou, dá o Pix que eu já te transfiro pra segurar. Aí eu passei o Pix pra ele e aí eu comecei a procurar. Polo, Polo. É, o bom como você manja, você já ia pegar um carro bom pra ele, né? Aí eu achei um Polo pra ele, ele comprou o Polo. Fui buscar o Vectra. No mesmo dia que ele falou, mano, tô com o Polo aqui. Eu falei, tô indo buscar o Vectra. E o Vectra era montado ou era original? Ele tava na fixa, mas não era tão alta. Era um pouquinho a coisa abaixo e nas 17 da montanha. Que já é um setzinho que fica bonito no carro. Aí aqui, mano, como é que foi a história das BMW? Eu fui pro Low Park. Chega pra cá, chega pra cá. Eu fui no Low Park. Estão perseguindo vocês hoje aqui, eu acho. É normal, né? Ah, um pouquinho. Será? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou até na chuva pra gravar. Aí, galera. O Vectra é imã. Não tem como. Mas ficou bonito, hein? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Vai dar nada, não. Aí você foi aonde? Eu fui pro Low Park, sem ser esse último que teve no outro. Aí eu vi um Vectra, só que era do modelo mais novo, do Millennium. Que é a muda para-choque e tudo. E eu vi ele com as rodas de BMW. Não era igual essa. Eu falei, pô. Então, aí deu a bacana, né? Aí eu, no mesmo dia, eu fui atrás das rodas. Procurei, achei. Pô, essas aí. Falei, essas aqui devem combinar mais. Aí fui. O cara fez um precinho bacana. No outro dia eu fui buscar. E deu muito trabalho pra pôr? Ah, o único trabalho que deu foi comprar adaptador, né? Depois que comprou os cortezinhos e já era. É, os cortezinhos eu fiz, né? Mas na roda em si você não fez nenhum retrabalho. Na roda não. O offset original da roda. Da hora, da hora. A única coisa foi adaptador de quatro pra cinco furos. Rapaz, agora tem duas. Eu falei que esse Vectra é imã, velho. Esse Vectra é imã, velho. Vamos ver por dentro do bichão? Pode abrir aí, cara. Aí, galera. Essa cor do carro, aqui do lado da sombra, ele já fica mais esverdeado ainda. Eu não sei se no vídeo aparece. Olha o que tá esverdeado. O lado de lá ele já fica mais cinzão, mais grafitão, né? Olha aqui, ó. Aqui já tá bem mais escuro, ó. É o... É ele. É ele. Esse aqui é o imã. É o imã, bebê? Dá licença. Tem que ser, né? É o imã? Tem que ser, né? Olha os bancão. Ah, moleque! Conforto é ele que tem, né? Cê tá doido. É um carro velho, mas é aquele carro velho confortável, né? Olha aí, galera, o painelzão. Quem gosta do Vectrão aí sabe o que eu tô falando, fi. É conforto, viu? Que carro gostoso, né? Ele é 2.0? É, 2.0. É. Carro completasso, tá, galera? Carro demais mesmo. Difícil de achar nesse estado de conservação, viu? Parabéns, cara. Valeu. Retrovisor elétrico, direção, tudo que tem direito. Show de bola. Que carro da hora. Pra baixar, sem muita dor de cabeça. Nenhuma. Vamos ver o porta-mala? Olha aí, galera. Esse painel é lindo, né? Forração de porta, olha isso. É maravilhoso, velho. O design desse retrovisor eu acho muito louco, né? Porque ele pega, assim, uma linha que vem do capô, galera. Olha que louco. Ele pega uma linha que vem do capô aqui, ó. Eu acho muito bonito, velho. Já é ímã mesmo ou é só hoje? É só hoje? É, geralmente eles não gostam, não. Olha aí, galera. Aspensão a ar montado. Aqui é duro, né? Porque sobra mesmo. Perdeu nada de porta-mala. Nada. Zero, zero, zero. Nada mesmo. Que carro novo. Que vectrão novo, mano. Parabéns, velho. Valeu. É o último dono ou não? Ah, é pra ser. É, né? Esse aqui não vem nem. Ô, galera. Fala aí. Quando que você viu um vectra nesse naipe, assim, ó? Olha essa lateral, velho. O carro é muito novo, velho. Só tem a parabenizar você, mano. Valeu. Sério mesmo. E não vacilou na hora que teve a oportunidade, né? Já. O cara vacilou, ele... Toma-me. Lindo demais. Ó a antena. Mano, o carro é perfeito. Olha aqui. O que eu falei lá do retrova. A única coisa é o farol, né? O farol é do mais novo, né? Esse farol é do mais novo. Ele é separadinho, né? Aí deu aquela atualizada. Olha aí, galera. Bonito é ele, viu? Fih, Deus abençoe você. Tamo junto. Parabéns pelo carro. Valeu. Cai demais. Exclusividade aí, galera. Tamo junto. E cuidado, viu? Andar pela rua aí. Você já viu, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Eu aguardo o próximo vídeo. Tchau.